Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade, oh quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar, são vãos terrestres, esplendores, mas contem pro meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém, seu sangue foi me limpo, eu para a pátria vou. Aleluia. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho para os braços seus fugir? Ele vem. É fiel sua vinda certa quando eu não sei. Eu te aguardo, Deus. Sua vinda guardo, eu cantando meu lar no céu. Seus passos vou ouvir soando além do escuro véu. É fiel sua vinda. Ele vem. Eu te aguardo, eu do ped sol para isso, eu gostava скорее. É fiel, eu roubo. É fiel, eu sounded Gill. Obrigado.